E galera, nesse vídeo eu trago para vocês o Top Apps do mês de Fevereiro, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação aqui para a nossa pasta, né? Que já tem aqui os 9 aplicativos para o nosso Top, beleza? Temos aqui o primeiro aplicativo Astrix, tá bom? Que é esse compact muito bonito que eu estou utilizando aqui, tá bom? Até um dia desse, cara, ele estava de graça aí na Play Store, tá bom? Por tempo limitado, obviamente Então, vou deixar o link dele na descrição, se ele estiver de graça ainda Vocês baixam lá e instalem, tá bom? Que ele é muito bonito mesmo, beleza? Ele é bem completinho, tem alguns wallpapers aqui O meu desenvolvedor preferido que desenvolve esse aplicativo Tem vários outros aqui, Linebit, Simplid, né? Quem acompanha o canal sabe que eu utilizo muito os aplicativos desse cara, beleza? Mas enfim, vamos para o próximo aqui Cassiopeia é um aplicativo de KLWP Que eu trouxe aqui na nossa última personalização que eu fiz aqui no canal, beleza? Então ele vai funcionar juntamente com o KLWP, beleza? E aí vai fazer essas home screens aqui muito bonitas Dá até alguns gestos nelas, são bem bonitas mesmo, tá? Vou voltar aqui para vocês verem Aqui a gente vem para a definição e aqui estão as home screens, tá bom? Tem essa outra aqui Tem o fundo desfocado, enfim Se você não viu, mano, esse vídeo que eu trouxe de personalização Vai aí, entra no canal Se eu lembrar, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem, tá bom? Esse aplicativo é muito legal Basicamente vem com home screens prontas aí para você Só baixar e utilizar, beleza? É muito legal mesmo Então vamos para o próximo aqui Crisper Basicamente é um aplicativo onde utiliza a nuvem do One Splash, tá bom? Aqui são fotógrafos profissionais e tal que postam fotos aqui e tal Realmente são fotos com muita, muita qualidade mesmo Inclusive vou baixar que eu achei bem bonita, tá bom? E mano, vocês imaginam aí, cara Eu estou com um Galaxy S10 Plus, né? Tipo, a tela dela é incrível E se você... Deixa eu ver aqui É, não consegui Mas enfim Então, tipo Tela 2K e tal E aí você pega uns allpapers desse com A qualidade Enorme Beleza É... Sua home screen vai ficar muito bonita, cara Realmente os allpapers aqui É tipo A qualidade mínima é 4K, tá ligado? Então São fotos tiradas de câmeras profissionais Então Crisper É um aplicativo que eu recomendo muito De allpapers, tá bom? Que são fotos, né? Algumas tem alguma pequena edição e tal Mas enfim Legal a interface do aplicativo Que Aparentemente Ele deu uma travada Que eu estava tentando Baixar, né? Enfim Para colocar com plano de fundo Ele baixa Mas parece que deu algum erro aqui Beleza Provavelmente Não sei se tem alguma atualização Mas enfim Vamos para o próximo aqui Draw Climber É um joguinho Que é muito interessante É uma espécie de corrida, né? Onde você Vai fazer lá o mecanismo Para o objeto andar Tá bom? Então vamos Vamos só Dar o play aqui, ó Você vai fazer Alguma Mecanismo Para o Para esse quadrado, né? Para esse cubo andar Beleza? Você pode estar colocando O maior e tal Ele vai andar mais rápido Mas você vê que tem um momento ali Que ele Engancha Mas é bem interessante Esse joguinho Tá bom? Gostei muito aí Da proposta Beleza? Então aí Tem vários obstáculos Aqui Obviamente não é a primeira fase Pois eu já comecei a jogar Já faz alguns dias, né? Mas enfim Dessa vez eu perdi Mas basicamente é esse O raciocínio do jogo Tá bom? É muito interessante Passa tempo Bem legal Temos aqui Galeria Plus Tá bom? Eu Eu já tinha feito Vídeos desse Dessa Dessa Galeria Plus Tá bom? Inclusive Vamos ver se eu acho aqui No No YouTube Aqui no meu canal Vamos ver aqui Eu fiz vídeo Dessa Dessa aplicativa Há pouco tempo Eu achei muito legal Mesmo aqui Galeria Plus Corram lá e vejam o vídeo Tá bom? Então Não precisa estar mostrando aqui Pois eu já fiz vídeo Link Para baixar Vai ficar na descrição Beleza? É uma galeria Que se eu não me engano Ela é paga Tá bom? Peguei ela em promoção Então mano Fiquem ligados no canal Eu trago muita coisa Em promoção Beleza? Muito aplicativo Da hora em promoção Então Já se inscreve no canal Aí Beleza? Vamos para o próximo aqui Glacial É um aplicativo De KWGT Tá bom? Então Ele tem esses widgets Que são muito bonitos Tá bom? Qualquer dia Eu vou trazer uma personalização Com ele Pois eu curti muito a ideia Tá bom? Aqui a gente vê Widgets aí Parecidos com Do Google Temos aqui Uma barra do Google Meio excrementada Temos Um aplicativo Um aplicativo Não Widget De De tempo Tem o Never Settle Aqui Da OnePlus Tem esse reloginho Roxo Que ele é muito parecido Com o da Motorola Que eu não estou lembrado Aqui Se eu não me engano É do Moto X Alguma coisa Não sei Moto Z Power Tinha o Moto Z Power Não sei Mas enfim Tem muitos widgets Aqui Bem bonitos Tá bom? Aqui aí Se você combinar Wallpaper Com o E com o Peg Vai ficar Home Screen Bem legal Beleza? Próximo aqui Wallpapers Tá bom? Um dos aplicativos Que eu estou mais curtindo Usar aí De wallpapers Tá bom? Porque ele tem Aquele estilo Do Wallhub Do Backdrops Né? E ele é atualizado Constantemente Né? O cara posta Wallpapers Constantemente Então Tem esse padrão Aqui De Esses padrões Né? Os wallpapers Dele Né? São um Basicamente Com três Ou quatro cores Alguma coisa Assim Pra não ficar Uma coisa Tão colorida Daí ele faz Essas artes Assim Bem Simples Né? Que é Fica bem bonito Na sua home screen E tal Bem legal Tá bom? Esse aqui É a versão paga Que eu estou utilizando Mas tem a versão Gratuita E eu recomendo Vocês estarem Utilizando Tá bom? Vamos pro próximo Aqui O iDescribe É um VPN Tá bom? Eu instalei O meu Meu Goodlook Aqui Da Samsung Né? No MS10 Plus Através Dessa aplicativo E tal Eu vou até fazer Uma Uma Até conectar Automaticamente Aqui Mas Eu vou até Fazer um vídeo Ensinando a vocês Instalarem Aí o Goodlook Beleza? É muito fácil Muito simples E eu utilizei Esse aplicativo Né? Como VPN Porque o Goodlook Não funciona No Brasil Então Você tem que Tá utilizando O VPN Esse aqui Eu utilizei Ele é bem legal Bem confiável Vou até Desconectar aqui Mas é isso Vamos pro próximo E último B Maniac Basicamente Cara Esse aqui É um aplicativo Que você tem Que criar uma conta E tal Mas Por exemplo Você A gente sabe Que existem Métodos Métodos Por exemplo Você tem Um Whatsapp E não é beta Existem Métodos Na Play Store Né? No Google Enfim Na aplicar Mirror Você consegue Ser beta No Whatsapp Mesmo Aparecendo Uma mensagem Lá na Play Store Dizendo que Já Chegou ao limite E tal Com esse aplicativo Você consegue Ser beta De qualquer Aplicativo Tá bom Então é muito Legal isso Beleza É muito simples De você utilizar Se você tá Criando a conta E pesquisar o aplicativo E enfim É muito fácil Tá bom Não vou tá Colocando aqui Agora Obviamente Porque acho que Não tem nenhum Aplicativo No momento Que eu Queira ser beta E já Já tenha chegado Ao limite Beleza Mas enfim Link de todos Vai ficar na descrição Espero vocês Têm gostado do vídeo Então é aquela coisa Compartilha Deixa o like Dessa força Pra nós E fui